Esse vídeo aqui, porra, eu tô achando que eu vou me irritar, mas eu quero ver como é que as pizzas congeladas são feitas, até porque, particularmente, eu consumo muito isso aqui. Já consumi muito mais. Antes em dia eu consumi um pouco, pra ser sincero. Mas houve uma época da minha vida que eu consumi muito. Nenhuma pizza é assim igual a propaganda, tá? Então, já tá errado ali. Se tu levanta a pizza congelada e ela sai daquele jeito, é caô. A não ser que você faça o tutorial, né, de qualquer pessoa que é viciada em comida congelada, que é o seguinte, você tuna a sua comida congelada. Por exemplo, você pega a tua pizza, você tira ela do plástico, aí você bota mais queijo, você bota mais presunto, aí você bota mais, tá ligado? Você dá um upgradezinho, que é muito importante, muito importante. Ó, aí vai dando um toletaço de massa pra cair em outra bacia. É isso que eu não consigo entender, mas tudo bem também. Que foda-se. Tá. Ó. Beleza. Ó. Vamos cortando lá, porque não pode ter um pouquinho a mais de massa pro cliente, não. Tem que ter a massa, porra. Essa música de tutorial é foda mesmo. Olha lá, olha lá, é assim que vem mesmo, ó. Aí corta o tamanho da pizza, ó. Bizarro, tá cada vez menor, hein. A pizza tá cada vez menor, hein. Não dá pra entender. Ih. O que é isso? Tirou na maldade, hein. E elas vão indo embora. Bacana. Faltou ali o buraco ali, ó. Dá pra fazer isso em casa, Cazinha? Dá. Claro, só comprar esse maquinário aí, pô. Não dá, pô. Compre isso tudo aí e faz, pô. Aí, ó. Aí já virou aquela... Aquela dureza, né? Isso é duro pra cacete, ó. Ó o molho. Cleio. Aqui não vem o molho assim, não. Eu não sei que pizza congelada é essa aí, não, mano. Mas não sei que molho é esse, não, mano. Aqui não vem assim, não, mano. Isso aí é o tal do queijo. Ou da manteiga. É queijo, né. É queijo. Não vai manteiga na pizza, pô. Pô. Queijo pra caralho, hein. Hã. E aí? Porra, mano. Não vem assim aqui nem fudendo. Olha a quantidade. Olha a quantidade de recheio que vem, mano. Pô, esse presunto tá sobrando, hein, família. E ele já volta de novo lá. Olha só, mano. É o bagulho, cara. Olha só, mano. Olha aí, ó. Essa aí é premium, hein. Isso aí nem vende, cara, no supermercado. Olha o tamanho disso, cara. Isso aí é pra vender na rua. Não tem pizza congelada desse calibre. Olha a quantidade de queijo, cara. Que isso? Queijo pra caralho. Esse funcionário que ajusta as paradas, ele não trabalha aqui no Brasil, não. Aqui parece que pega a caixa, mas faz assim, ó. E bota ela em pé. Cara, tem vezes que eu pego a pizza, cara. Que ela tá só com o molho de um lado e todo recheio no outro. Puta que pariu. É bizarro. Sabe quando tem criança que tu recebe a caixa de ficar ouvindo o que tem dentro? Eu acho que os funcionários do... Mas é só a pizza que eu pego. É só a pizza que eu pego. Bizarro. Ah, aí já ficou esquisito essa pizza aí, viu? Eu vou botar um negócio aí, por favor. Olha, um topping. Um toppingzinho. Uma calabresa, um peperoni. Essas calabresas vão. Outro nível. Não, é outro nível de qualidade. Outra parada, né? Isso. Olha lá. E agora? Agora vai pra outra. Cara, tem esteira pra caralho. Parece. Porra, meu irmão. Olha só, mano. O bagulho tem esteira. Porra. Olha lá. Isso aí não caiu. É uma sorte do caralho, né? Muitos vão chamar de matemática. Mas alguma pizza ali já caiu ali. Não é possível. Pô. Matemática não pode ser tão perfeita assim. Pera aí, irmão. Ó. Já colocou naquele famoso bagulho embaixo ali, ó. Que isso? Fatiou? A pizza fatiou? Eu tô maluco. A pizza fatiou? Aí, o fatiador aí, ó. Caralho. Eu não tinha visto fatiador. Boa lado, tá? Beleza. Se essa pizza for mais de R$14,90, é um roubo. O que isso, gente? Bola de tênis? Que brincadeira é essa? Que empresinha, hein? Ih, é da marca do... Ih, caralho. Do Guilherme Picadura. É a receita do chefe italiano, Guilherme Picadura. Aí é foda, mané. Tá de sacanagem, pô. Puta pizza comum do caralho. Ah, aí, aí, aí não dá, aí não dá. Aí, ó. Agora que eu vi, porra. Era do Guilherme Picadura, porra. Porra, aí por isso que eu tava... Porra, não tem uma máquina pra empurrar a pizza? Um buraco? Tem máquina pra tudo, mas tem que ter um ser humano pra empurrar a pizza ali pro... Meu Jesus Cristo. Mas é muito louco. E acabou o vídeo assim. Da mesma forma que começou, acabou. Agora vai fazer um doce de... De mel? Vai pro caralho com o doce de mel. Mel, doce mel, doce mel.